Os problemas com aparelhos celulares lideraram a lista de reclamações nos PROCONs de todo o país no ano passado. As companhias serão convocadas pelo Ministério da Justiça para apresentar as justificativas. As reclamações com os aparelhos celulares representaram mais de 14% do total registrado nos PROCONs em 2011. Em segundo lugar, vem as queixas com computadores e, em seguida, com eletrodomésticos da linha branca como fogões e geladeiras. Em relação ao tipo de reclamação, as cobranças registraram 28% das queixas, seguidas por problemas com a garantia e má qualidade de produto ou serviço. No ano passado, foram mais de 153 mil reclamações nos PROCONs de todo o país. A despeito de o cadastro não poder ser utilizado como uma sanção, porque ele não tem essa natureza, a natureza dele é dar publicidade, tanto é que ele não está no capítulo de sanções do Código de Defesa do Consumidor, ele está no capítulo de bancos de dados. Nós vamos utilizar a fala do consumidor que procurou esses PROCONs e o trabalho dos PROCONs para subsidiar algumas medidas aqui para, no mínimo, exigir dessas empresas que apresentem um plano de mudança de conduta em relação a conflitos de consumo.